Boa noite, bem-vindos a grande entrevista. Hoje o nosso convidado, o Dr. João Batista Cossuma, ele que já desempenhou vários cargos a nível governamental e é atualmente o governador da província do Uambo. É com ele que vamos conversar nos próximos tempos de informação neste espaço. De entrevista. Boa noite, Sr. Governador, bem-vindo a grande entrevista. Boa noite, Fernanda. Começo por lhe perguntar, Sr. Governador, a província do Uambo está hoje melhor do que encontrou há cerca de três anos, quando lá chegou? Não, nós estamos apenas a dar continuidade do trabalho iniciado, efetuado e nós estamos a dar o nosso contributo daquilo que encontramos e, por razão disso, estamos a tentar deixar alguma imagem, algum progresso e, sobretudo, olhando para aquilo que as populações necessitam, a juventude, a classe, digamos assim, empresarial, os agricultores, sabe que a província é essencialmente agropecuária, então todos esses aspectos têm sido conseguidos de acordo com o cronograma que nós temos. Nós estamos apenas dois anos, portanto faço 23 meses no âmbito. O primeiro ano foi essencialmente dedicado à campanha, como a do seu conhecimento, e só, digamos assim, agora que estamos a estruturar um plano de desenvolvimento da província, já do conhecimento dos nossos concidadãos na província do Ambo, pelo menos aqueles que participaram na discussão desse documento, e estamos a pensar que nós vamos caminhar bem e a província do Ambo poderá ver resultados positivos no seu conto geral. Mas, em termos mais concretos, como é que avalia a sua governação? Que aspectos positivos é que realça do trabalho que já efetuou no Ambo? Sim. Nós, quando chegamos ao Ambo, a cidade do Ambo tinha uma cobertura de iluminação na ordem de 28%, 30%, e neste momento nós temos uma grande cobertura na ordem de 80%, 85%. A nível de toda a província? A nível da sede na cidade do Ambo, a energia está muito melhor em relação ao momento que nós chegámos, em 2016. Mas em relação à província? Em relação à província, temos cobertura de energia em todos os municípios, em todas as sedes municipais, e, naturalmente, temos ainda que trabalhar mais, em termos de potência. Nós saímos dos 90 MW, agora estamos a falar de 140 MW, o que significa que alguma coisa foi feita neste intervalo. A barragem do Gove apresentou-se como uma grande solução para os problemas de energia da província do Ambo. Ela está, de facto, a cumprir com este desidrato para o qual ela foi construída? Precisamos de avaliar melhor, mas há questões que não dependem muito da governação, nem central, nem provincial. A barragem só vai funcionar se tiver a bufeira com nível de acumulação de água na ordem de 1590 metros. Ela tem estado a trabalhar nos níveis mínimos de 1577, 1575, o que não permite fazer a exploração dos três grupos geradores de energia, fazendo com que estejamos apenas a trabalhar hoje com um grupo, às vezes o segundo grupo, de forma alternada. Qual é a razão? Não tendo havido acumulação de água, porque não choveu, portanto, nos anos anteriores, não temos o nível suficiente para fazer a geração de energia utilizando as três estruturas de turbinas. E, portanto, o Gove não tem correspondido com aquilo que seria esperado? O aproveitamento do Gove hoje não está a 100%. E é por essa razão que nós tivemos que ela está entre 11 MW a 20 MW de exploração que estamos a fazer do Gove. Daí ter havido a urgência de pedirmos o apoio ao Governo Central para, em 90 dias, podermos instalar a central térmica de Belém, portanto, no Ambo, que produz 50 MW. Mas isso colocava-se de igual modo que uma grande quantidade de combustível fosse utilizado para o aproveitamento dessas duas máquinas, das duas turbinas, mas que deram, naturalmente, uma grande possibilidade de a cidade estar, digamos assim, iluminada. Sr. Governador, está, como disse, há dois anos à frente da província do Ambo. Então, preocupa o facto de estar a ver o índice de insatisfação crescente em relação à sua governação, em vários setores da província do Ambo? Portanto, eu não tenho uma demonstração estatística disso, portanto, qual é a grandeza nisso, mas o que nós sentimos que se vê nas redes sociais é só isso que eu vejo. Nós tivemos, digamos assim, uma confrontação com as pessoas, nós recebemos todos os dias encorajamento para que consigamos fazer o nosso trabalho, e é só por isso que estamos governador na província do Ambo, de modo que o nosso papel tem sido sempre presente para cumprirmos a missão para a qual fomos indicados para o Ambo. E esta pequena fração, como me está a dar a entender, é uma pequena fração que o preocupa, o facto de estarem contrariados com a forma como governa alguns setores da sua província? Sim, ainda que fosse uma pessoa aí, naturalmente aqui, a preocupar-me. O nosso desejo, e porque estou lá, seria de todo conveniente que eu pudesse dar satisfação a toda a gente. Como é que tem respondido a isso? A esses índices de insatisfação que vão surgindo? Nós privilegiamos, quando chegamos ao Ambo, contato direto com a juventude, com a sociedade, na sua amplitude, e temos falado naquilo que é fundamental fazer na nossa província do Ambo. E nós teremos que fazer isso porque nós conhecemos o Ambo. O Senhor é filho da terra. Exatamente, repartido naturalmente, em a maia da Willa e uma paia do Ambo. E com a nossa presença no Ambo, nós gostaríamos muito que o esforço de todos do Ambo, a nossa responsabilidade enquanto governante no Ambo, fosse muito bem otimizada para que consigamos desenvolver a província do Ambo. Sabe que a província do Ambo foi um dos espaços territoriais que a guerra significou e fez grandes atrasos. A população deslocou-se do Ambo para outras províncias. Ela é repartida Luanda, Kwanza, Sulubenguela e Willa. Bons quadros que saíram do Ambo. Agora penso que é preciso transferir uma grande esperança ao Ambo, para que os naturais do Ambo, os amigos do Ambo, possam regressar ao Ambo e fazer do Ambo um centro. O Senhor já foi visto quando lá chegou como um governador modelo. O que é que acha que mudou? Foram as pessoas, o paradigma, o pensamento das pessoas, ou é a sua forma de trabalhar que foi mudando ao longo do tempo? Bom, sabe que hoje, quando chegamos à província, foi no período da campanha eleitoral. Fez muitas promessas? As promessas foram feitas, foram aquelas que constam do nosso trabalho enquanto políticos e porque também temos consciência de que, terminado o mandato, é preciso elaborar um plano de desenvolvimento, um plano de desenvolvimento, um conjunto de ações que responda à expectativa das pessoas. E governar uma província, apelar por um desenvolvimento, conduzir um conjunto de ações que possam dar resultados. Isso não se faz, portanto, de um dia para o outro. É por isso, afinal, que os mandatos são contábeis nos cinco anos que são o mandato. Nós estamos a iniciar o ano, não é? Esse mandato está, digamos assim, há mais ou menos, vai fazer um ano em setembro. Temos muito pouco tempo para que o governador provincial do Ambro possa já apresentar tudo o que as pessoas gostariam de ver. Mas eu estou exatamente lá, com toda a força e moral, para podermos, gradualmente, irmos resolvendo aquilo que o Orçamento Geral do Estado pode responder e corresponder. Mas como é que olha para as preocupações levantadas fundamentalmente pelos jovens? São preocupações legítimas, como a falta de emprego, a falta de habitação, a falta de oportunidades, para que, de facto, eles tenham outro desenvolvimento nas suas vidas. Portanto, esta é a minha preocupação fundamental. Nós temos, toda, privilegiado o diálogo com a juventude e também temos dito como é que essa situação do emprego pode ser resolvida. Enquanto nós não criarmos condições de projetarmos a nossa província do Ambro, para que lá, entre mais investidores, se possa criar mais, digamos assim, um conjunto de tarefas que possam progredir, fazer progredir a nossa província. Enquanto os investidores não poderem entrar no Ambro, enquanto não obereça a abertura em vários domínios, no meio da agricultura, da indústria, da construção, do turismo, enfim, naturalmente aqui o emprego não vai surgir. Mas, portanto, a questão da crise, a situação de crise, calculo que também tem estado a criar alguns transtornos relativamente às preocupações, às promessas que fez e aquilo que são os seus propósitos à frente da província do Ambro, mas há aqui uma preocupação em saber se será só a crise que, de facto, faz com que os problemas do Ambro não sejam resolvidos ou se há aí também alguma falta de rigor na forma de aplicar essas políticas em termos práticos. Nós temos alguma experiência na condução dos assuntos do Estado, do Governo e nós estamos permanentemente atentos para os resultados. Portanto, aquilo que é programável e que esteja alinhado com o suporte necessário que são os recursos não é verdade. Nós temos que fazer dentro daquela justa medida que nós temos que fazer os nossos trabalhos. E isso julgo que temos feito. E há assuntos que não dão resultados imediatos, como as pessoas, digamos assim, gostariam de ver, também gostariam de ver, mas temos que pedir que nas questões ligadas à gestão e os assuntos que o Estado geralmente faz a sua gestão, requer também algum tempo. E essa insatisfação, eu penso que pode ser uma situação provisória porque nós teremos resultados que, naturalmente, vão contrariar aquilo que eventualmente não é indivisível. O problema das habitações que citou há pouco tempo, nós temos três centralidades construídas, não é verdade? Uma que já está sendo utilizada, ocupada, já foi distribuída. Umas cobras paralisadas, não é? Pós-do-lo-sambos, está a funcionar em pleno, tem energia, tem tudo. Mas também temos duas unidades importantes, duas centralidades, que é da Cala e do Bailundo, que não estão concluídas. Mas, Sr. Governador, nós já vamos falar mais à frente sobre as grandes obras da província do Ambo, sobre as centralidades da província do Ambo. Eu gostava de continuar um bocadinho mais, olhando, focando estas preocupações relativamente à sua governação, à forma como se relaciona com os jovens. E gostava de lhe fazer esta pergunta muito simples. Quando lá chegou, assumiu-se como amigo de Esculpa Patas, ainda é amigo de Esculpa Patas. Nós já falámos com os nossos amigos, eles são mesmo amigos, porque também assim me chamam, amigos, papata, e estamos a trabalhar com eles. Há um assunto que nós vamos ter que resolver, uns já foram resolvidos. Eles próprios assumiram que sim, são questões de ordem legal, e têm que ser, digamos assim, cumpridos, que é o pagamento da taxa, isso foi assumido. É verdade que eles precisam de mais explicações relativamente a isso, porque quando há atraso no pagamento dentro do calendário, o pagamento das taxas, isto apela pelas multas. O que nós estamos a dizer é que o pagamento das taxas se faça dentro dos prazos, evitando assim que haja espaço das multas. Outra questão que parecia-nos um pouco complicada, mas acho que está sendo já resolvida, o problema do uso dos capacetes. Os capacetes disseram-me que dia 15 de julho, tanto de julho, começariam de todos, de forma mobilizada, a usar o capacete. E eu também me propus que, dentro da nossa simpatia, da nossa empatia, eu também, João Batista, estaria lá, com a minha moto, com o meu capacete, para podermos fazer, demonstrar na cidade, e não só... Dar bons exemplos. Bons exemplos para o uso do capacete, porque elas têm responsabilidade de cuidar da vida das pessoas que elas transportam. Eles são chefes de família, são esposos, e tudo o que nós queremos em relação a este grupo, a esta classe importante na economia da província, é que faça-se o seu trabalho, mas que não haja muitas perdas de vida. Portanto, não há qualquer fricção com esta classe. Absolutamente nenhum. Há um problema que é do seguro. O seguro, estamos a tratar esse assunto, o diretor provincial dos transportes está a avançar no sentido de explicar e tratar com as agências de seguro, para ver a melhor forma de encontrar uma solução equilibrada, de modo a que esses nossos cupapatas sejam protegidos, mas também cumpram com a lei. Portanto, penso que essas questões também não são assim tão graves como se pode pensar. Portanto, assume-se como um governador que dialoga com as classes. Claramente. Esse é um pilar que nos mantém no âmbito e penso que quem não quer falar connosco é quem não quer ver que está connosco, mas ainda assim nós vamos ter com as pessoas. Eu já fiz quatro reuniões com as cupapatas e então penso que isto é um sinal que me parece que é bom de relacionamento com as pessoas e vamos continuar a fazer isto. Vamos então agora olhar para as grandes questões que mexem com a província do Ambo, nomeadamente a conclusão de obras públicas, algumas delas segundo informações já pagas, mas que ainda assim não são concluídas. Refiro-me a um caso concreto que é o Centro Cultural do Ambo. Porquê que isto é verdade? Para já gostava de saber se isto é verdade, se a obra está totalmente paga e se isto é verdade, porquê que ela ainda não foi concluída? Pois, como eu disse, eu estou há dois anos no Ambo e já encontramos o edifício com contratos que naturalmente eram justificados naquela altura, mas nós temos que terminar com aquelas infraestruturas que vão desempenhar um papel muito importante na cidade, está até no centro da cidade. O que nós fizemos foi justamente olhar para a frente, fazermos a caracterização do significado daquele investimento e o que falta por fazer. Nós fizemos informação... Mas ela está paga totalmente? Não, não está paga totalmente. Não está por concluir. Portanto, o que foi feito, se calhar foi sendo pago, mas ela não está concluída. A obra não está concluída. Por isso é que nós submetemos essa informação ao Presidente da República que nos permitisse incluir num programa de investimentos públicos de modo a que a obra seja concluída e esteja colocada ao serviço das pessoas que vivem no Ambo. E obras por concluir, o seu Governador também temos o Hospital da Cunha, um hospital de referência. O que é que se passa? Sim, ele vai desempenhar um papel importante. Também, como disse, é um assunto que nós encontramos, avaliamos e vamos agora terminar para que ele possa jogar um papel muito importante no atendimento das populações que se encontram na Cala e também na própria Cunha. Portanto, aquela instituição sanitária concluída vai repartir as dificuldades da própria Cala enquanto sede, porque alguns vão poder encontrar saúde naquele hospital. Em que ponto é que está a situação? Portanto, estamos a enumerar vários aspectos para podermos tocar em todos. Claro, com certeza. Não vamos conseguir falar tudo. E em que ponto é que está a situação das obras da estrada Uambo-Uila? Sim, Uambo-Uila estão bem, estão a andar. Naturalmente, não é na velocidade que nós gostaríamos que acontecesse. Por quê? Porque deve haver alguns constrangimentos que nós não controlamos, que são os constrangimentos de ordem de pagamentos financeiros. A obra, embora tenha incidência na província do Uambo, mas não é a obra que faz parte da carteira de investimento da província. E dentro deste respeito da condução dos assuntos do Estado, nós falamos ainda há quatro, cinco dias com o Sr. Ministro das Obras Públicas, que nos garantiu que os desembolsos poderão serem feitos para que a obra possa ter a sua aceleração necessária e esteja, digamos assim, um serviço dos transuntes, da circulação de pessoas, mercadorias e bens, proximamente. Portanto, nós... Qual é a expectativa? Boa expectativa, sim. Qual é a expectativa de conclusão desta empreitada? Nós já tínhamos dito no ano passado que terminaria em setembro do ano passado. Aliás, em março deste ano. Portanto, ainda havendo estes problemas de recursos, de pagamento, seria um grande risco e porque não faz parte da carteira de investimentos do Governo Provincial ter que falar pelo Ministro quanto tempo mais faltará para que a estrada termine. Do nosso lado, enquanto utilizadores, enquanto estamos na província e porque aquela via serve todos os que saem do Bié, do Condecobango, do Ambo, do Moxico, enfim, que querendo alcançar a Willa ou o Lubango, aquele é o caminho mais curto. Mesmo para os que saem do Ambo, em vez de passar por Benguela, é que via mais curta. Ali perde-se três horas e meia, enquanto a curva que se dá por Benguela leva-nos, digamos assim, sete horas a oito horas. Portanto, é importante, penso que o Ministro está atento a isso e o esforço de diálogo, de conversa com o Sr. Ministro, penso que vai facilitar que ela sinta a nossa preocupação, sinta a preocupação das populações para que aquela via seja aberta. E, portanto, de obras em obras há também a preocupação com a conclusão das obras de reabilitação das estradas secundárias e terciárias, vêm as chuvas. Como é que está essa situação? Por que é que elas não são concluídas? Elas arrancaram no início deste ano, mas que, pelos vistos, continuam em mar morto. Porquê? Nós temos que continuar a pensar que a província deve ter uma brigada de construção. Devemos elaborar um programa de recuperação das estradas secundárias e terciárias. Já temos orientações de que a província poderá olhar para o que... Mas este trabalho já começou no início do ano. Com alguma dificuldade, porque não temos meios e recursos suficientes para fazer isso. Aqui, a PULAR, estamos a fazer, mas isto requer uma programação global, de modo a que cada município tenha um kit, tenha recursos suficientes para poder trabalhar. O que está sendo feito, naturalmente, é que preocupações aqui, há uma intervenção, uma preocupação nessa direção. Há uma preocupação, mas não temos um programa que possa... Não temos condições para elaborar um programa com prazos que nos possam permitir, digamos assim, fazer esse trabalho de forma mais executiva. Isto só será possível quando todas essas vias poder caber no orçamento de investimentos públicos municipal. Portanto, penso que agora com a nova filosofia dos recursos serem diretamente destinados ao município e também com o fundo que está sendo criado para os municípios. Portanto, já será possível acelerar um bocadinho mais os trabalhos. E eu acho que isso tem que ser feito com algum rigor, com alguma responsabilidade para que haja condições do controle aquilo que se programou, aquilo que se fez. E é isso que nós queremos que se possa fazer daqui para frente. Sr. Governador, estamos quase a chegar a intervalo, mas ainda há tempo de lhe colocar aqui uma questão. Há informações de que em alguns municípios as populações estão a abandonar as suas casas em projetos sociais por falta de condições sociais, falo de energia elétrica, de falta de água potável, falta de outros equipamentos sociais. Qual tem sido a resposta do Governo da Província do Amo em relação a isso? Para evitar este êxodo populacional? Sim. Os projetos têm sempre os donos, não é? Têm donos e há projetos que são provinciais e há projetos que são do centro. E é esta abordagem, digamos assim, mais harmoniosa, mais congregadora que nós vamos ter que desenvolver entre as estruturas do Governo Provincial e as estruturas do centro para podermos realinhar essas questões todas ligadas aos 200 fogos que são tanto só casas que foram sendo construídas em municípios, mas que a dada altura e razão da crise financeira esses projetos não tiveram sua continuidade e não foram concluídos. Agora é preciso de facto nós vermos, reavaliarmos tudo isto, ver o que cabe ao município, o que cabe à província, o que também deve ser a responsabilidade das estruturas que respondem pelas questões ligadas à habitação. Mas o que é que de imediato pode ser feito para travar a saída massiva dessas populações das suas zonas de residência? Sim, vamos aproveitar o programa de combate à pobreza para que se coloque água nos municípios, nos sítios onde essas pessoas residem. Vamos aproveitando as capacidades e a potência dos equipamentos geradoras de energia nos municípios para fazer, digamos assim, a iluminação dessas habitações. Mas como devo dizer, o problema é sempre o mesmo. É preciso ter material para fazer a colocação, o lançamento dos cabos. É preciso ter os postes para que elas suportem o lançamento dos cabos. Portanto, há aqui um levantamento que é preciso fazer, que naturalmente terá algum custo e é preciso que esse custo possa caber, possa encontrar um espaço, um espaço, digamos assim, no orçamento gerado do Estado para responder e corresponder a essas expectativas. Mas eu acho que isto precisa mesmo de um bom serviço para sermos mais práticos e mais claros em relação a isso. Já para mesmo fecharmos esta primeira parte, quais são realmente, estava a falar há poucos minutos, das causas que levaram à paralisação de obras em algumas centralidades. Como é que está efetivamente esta situação? Bom, quer dizer, o suporte é necessário para fazer a avança. São as centralidades do Beilundo e da Cala. Sim, um problema que em termos de casas desenhadas e construídas, lá estão. Lá estão. O que falta aqui para a Cala quer para o Beilundo são as áreas técnicas ou as redes técnicas, portanto, aquelas tubais que saem das casas de bairro e das cozinhas que possam conduzir, digamos assim, todos aqueles restos que são necessários para as áreas sanitárias. Sim, mas e porquê que isto não se faz? Pois, se calhar, portanto, os recursos não foram suficientes para concluir. Mas o que eu disse, portanto, falei muito recentemente com a senhora ministra do urbanismo e habitação, garantiu-nos que em relação à central da Cala haverá sim uma forma de iniciar as obras muito brevemente. Portanto, é isto que eu tenho que dizer, em relação quer para Cala, quer para outra centralidade. Mas que isso, penso que teria que especular, uma vez que não são investimentos da província. Bom, nós quando voltamos vamos olhar para outras questões à altura de fazermos então o primeiro intervalo na grande entrevista. Hoje é o nosso convidado, o governador do UAMBO, João Batista Cossuma. Até já. E retomamos aqui a conversa com o governador do UAMBO, João Batista Cossuma, ele que hoje é o convidado da grande entrevista. Sr. Governador, nesta segunda parte eu gostava de começar a conversa da seguinte forma, como é que encara os alegados casos de corrupção e nepotismo que são imputados à sua governação no UAMBO em vários setores? Bom, infelizmente nós não o controlamos. O que é que há de verdade nas coisas que são ditas? Pois. Em várias plataformas, nas redes sociais, naquilo que se vai ouvindo, o que é que há de verdade nas questões que são levantadas? O senhor é apontado como sendo uma pessoa que nomeia pessoas próximas a si em cargos a nível do governo, a nível da direção do hospital, há também informações de que estará lá alguém da sua confiança. Como é que responde a essas preocupações? Bom, eu penso que eu não tenho condições de controlar, de limitar o pensamento das pessoas, a relação e a pessoa. Não tenho esse poder e então, não havendo esse poder de controlar a consciência das pessoas, o que elas pensam sobre nós, infelizmente, há estes espaços de acusações, enfim. e, bom, alegações de corrupção. Bom, até onde vai o meu conhecimento e dentro do tempo que estou, digamos assim, no âmbulo, não me chegou informação clara porque a abertura existe para que nos diga que aqui, acolá, há problemas de corrupção, de desvios, enfim, etc. Nunca ouviu dizer nada. Pelo menos ninguém me traz essa informação. A minha função também como governador é justamente receber as pessoas que, por qualquer eventualidade, porque afinal hoje a própria administração é participada, a própria governação é participada, a população deve participar, também de todo conveniente e de forma civilizada que as pessoas nos digam abertamente o que se passa aqui e acolá. E nós poderemos responder na altura sem, provavelmente assim, ser necessário que as informações sejam postas em circulação sem que nós que somos acusados tenhamos conhecimento, sejamos consultados. Portanto, há referências que me tendo adjudicado obras importantes como o Hospital Central, obras do Centro Ortopédico do Dr. Agostinho Neto a empresas de pessoas ligadas a si? Não. O que se faz geralmente nessas coisas das empresas é o concurso público. E o concurso público permite aferir as empresas que têm, digamos assim, condições de o fazer. Condições de o fazer significa ter recursos próprios que, por alguma antecipação, podem conseguir os equipamentos, possam pagar os salários das pessoas e possam, digamos assim, garantir que aquilo que o Estado quer fazer resulte num serviço bem feito. Assumo que está a haver aqui que assume que há transparência nestes concursos públicos que têm acontecido na província. Claramente, claramente. Então, o que nós queremos é que todos possam estar de acordo com o que a legislação diz, problema dos concursos públicos, a leitura dos mecanismos de contratação de contratação pública, não é verdade, avaliar as condições das empresas para poder responder com um bom serviço prestado às obras do próprio Estado. Eu acho, eu pessoalmente defendo que o Estado só pode e deve gastar uma única vez os seus recursos, sendo certo que também tenha, então, as obras bem feitas para que ela dure por muito tempo. Se isto não for feito, o Estado vai continuar a pagar duas, três, quatro vezes as mesmas coisas. Portanto, nenhuma das empresas que estão nestas obras são suas ou são de pessoas ligadas a si? Não são minhas, não são minhas. Não tenho nenhuma empresa minha lá no Ambo a trabalhar, tem sentido. O que eu digo é que o concurso público, quando é aberto, é público, como o nome diz, e naturalmente é que a candidatura dessas empresas às obras é avaliada por uma comissão que vai ver dentro do perfil de cada empresa, não é verdade, ver a garantia que nós podemos esperar da execução de uma obra que é do Estado, que, a meu ver, como defendo, ela deve ser bem feita e para sempre. Sr. Governador, como é que anda no Ambo o diálogo com a sociedade civil? Já disse anteriormente que é um governador aberto, ao diálogo com todas as classes, mas como é que anda? Fundamentalmente, o diálogo com a sociedade civil refiro-me relativamente aos partidos políticos no Ambo. Bom, não só os partidos políticos, como todas as outras pessoas, justamente para esclarecer um conjunto de coisas. Nós privilegiamos sempre e quando chegamos ao Ambo... Com os sindicatos? Sim, o nosso pilar de governação é justamente o trabalho conjunto, o trabalho com as pessoas. quando saí de Luanda para o Ambo, eu disse que era o único que saía do... Era a única pessoa que queria o Ambo para me juntar a várias pessoas que estão no Ambo. E por isso, o que eu gostaria de esperar das várias e todas as pessoas do Ambo é que aproveitassem a minha presença o nosso nível de cumprimento das orientações do Governo Central, do nosso Presidente, para, dentro do programa, dentro do plano do desenvolvimento e das ações que estão previstas no Orçamento de Direito do Estado, possamos cumpri-la em plenitude com resultados que possam, digamos assim, ajudar a nossa população. Esta é a minha missão. E isto, naturalmente, vai requerer que haja resposta por parte da sociedade, por parte dos partidos políticos, por parte das igrejas, para ser possível o que nós estamos a pensar como um sonho para o Ambo. Nós queremos muito que tenhamos um Ambo com um futuro, um Ambo que tenha condições de ajudar as suas populações, que sejam um centro universitário, que seja claramente culto para aquilo que se pretende fazer no nosso país. Mas é ou não boa a relação que mantém com os restantes partidos políticos? Do meu lado, eu digo que é muito excelente. E digo mais, o nosso gabinete está aberto, ainda há dois, quatro, cinco dias. Recebe-os com frequência, ouve as suas questões? Sim, sim. Não nunca sentimos que houvesse alguma dificuldade de os receber. portanto, eles vêm sem agenda, sem nada, eu recebo para ouvir e naturalmente aquilo que eu poder fazer também respondo. Há três dias, há dois dias, eu fiz uma carta para todos os partidos políticos com assento no Parlamento que, em função daquilo que ainda penso e devemos reforçar este diálogo, nós estabelecemos uma frequência de encontros de 20 dias, de 20 a 20 dias. agora estou à espera que me respondam, se isto é suficiente, se é muito tempo, se é pouco tempo, para nós podermos reforçar então estes encontros que vamos fazer. Em relação, sim. Eu faria a mesma com a juventude, diria também com as alturas tradicionais, mas temos um espaço que é o Conselho de Arescultação das comunidades, da sociedade, que nos permite com essas pessoas dialogarmos aquilo que a província precisa. e eu tenho que buscar sempre este apoio das populações, preciso de buscar sempre o ponto de vista das pessoas para poder governar, para poder corrigir aquilo que eventualmente eu possa pensar que está correto, mas que se calhar aos olhos dos outros não seja exatamente isso. Muito bem, a nível dos sindicatos, estou diante de um governador que é sensível à situação de greve, permite a abertura suficiente na província para que de facto esses sindicatos façam o seu trabalho? Sabe que eu trabalhei muito tempo na UNTA, antes de ir para as Forças Armadas eu trabalhei na UNTA e eu conheço o trabalho dos sindicatos e sempre que posso ainda sinto-me como um sindicalista para ajudar, ver, mas agora que sou governante as minhas preocupações é justamente de rapidamente ir solucionando o problema dos trabalhadores para que não haja tempo de reclamação. Portanto, nós temos que ter que convenir situações que vai haver. Exatamente. Mas há questões que se calhar não são muito competentes. Não sou eu que estabeleço o salário das pessoas, nem para a saúde, nem para a educação. Portanto, a questão de política salarial a nível nacional. Se pede ao seu governador que é preciso aumentar o salário ao nível dos enfermeiros, dos médicos, dos professores, afim, o que eu posso fazer é uma informação para os ministérios, digamos assim, competentes. Mas não me parece que eu tenha alguma capacidade de decidir sobre o salário das pessoas. Portanto, se eu tivesse que pensar assim, eu estaria justamente a colidir com as orientações políticas do nosso Estado. Portanto, eu não sou entidade competente para estabelecer o salário das pessoas. De qualquer maneira, eu reafirmo aqui a vontade de manter sempre aberta a sua vontade em receber essas reivindicações. Nós temos feito reuniões sistemáticas com os sindicalistas, com as confederações. Nós temos facilidade de falar com as pessoas, penso que isto nos anima. São as únicas pessoas que devem trabalhar conosco, são aquelas que estão no âmbulo. eu não tenho a forma de fazer de outra forma também. Então, isto, penso que deve ficar claro que eu estou disponível e disponibilizado para trabalhar com aquele povo que é do âmbulo. Pensou o governador João Batista Cossumua. Por que é que a questão da limpeza do âmbulo é um problema? Bom, os problemas estão ali para serem solucionados para os que assumem os cargos de Estado. Quais são os principais pontos de estrangulamento nessa questão do saneamento? Eu penso que os pontos quando são identificados devem ser resolvidos. É isso que nós estamos a fazer. O que nós fizemos é que nós poderíamos falar com as pessoas, poderíamos regressar ao estilo de serviços comunitários de modo que seja a própria administração que deve operacionalizar, que deve recolher, que deve transportar e fazer o tratamento do lixo lá onde indicamos. Mas porquê? Não há condições para que se paguem as operadoras para limparem a cidade e recolherem o lixo? Pois eu gostaria que eu visse aquilo que eu fiz depois que eu cheguei no Ambo. Porque na verdade eu não tinha condições de pagar por mês 125 milhões de quanzas com as operadoras para limpar a cidade do Ambo. O que nós fizemos foi justamente isso. Fazer com que a administração municipal, as administrações municipais assumissem com o custo mais ou menos aí na ordem de 20 milhões a 25 milhões de quanzas para fazer o serviço que nós queremos e manter a cidade digamos assim limpa. E isto foi conseguido. Portanto, eu diria que houve uma poupança na ordem de 85 ou 80% dos gastos que se faziam muito antes. Isto foi conseguido e temos digamos assim a cidade mais ou menos aconselhável mais ou menos aceito. Temos os jardins a ser recuperados, os parques infantis também em processo da sua recuperação e julgo que em relação a isso temos que dizer que os nossos administradores estão a responder e a corresponder aquilo que o governo quer para aquela província. E de 15 a 15 dias nós temos o serviço de apoio humanitário para a limpeza da nossa cidade e dos nossos municípios. Isto também nós contamos com o esforço e a apresentação quase que voluntária de toda a população do Ambo em cuidar a sua cidade colaborando justamente com o governo face a essa situação que de crise financeira não nos permitiria fazer tudo. Vamos olhar vamos avançar para outras questões. O Ambo é uma província com grande potencial agrícola mas enfim a crise agravou naturalmente a falta de condições dos próprios agricultores que dificuldades e que apoios o governo tem dado a este setor importante do Ambo? Bom nós estamos a olhar para a questão da agricultura no Ambo como uma tarefa principal na medida em que a província do Ambo é essencialmente agrícola e pecuária e a nossa atenção é essencial nisso. Estamos a coordenar com o Ministério da Agricultura tanto com o esforço que é feito para que pelo menos mais de cento e tal famílias camponesas sejam apoiadas com um conjunto de instrumentos que possam facilitar o seu trabalho mas também o trabalho que nós encontramos nós fizemos com o Camarado da Ministra da Agricultura teremos que fazer algum esforço para atingir digamos assim as seiscento e tal mil pessoas o que está preparado neste momento estamos com números com dados para apoiar pelo menos 20 mil pessoas 20 mil famílias camponesas para neste processo apoiar essas nossas populações portanto o preço dos fertilizantes tem sido um problema os fertilizantes baixaram portanto antes estavam no patamar de 35 quanzas o saco de adubo 75 mil quase exatamente o saco de adubo hoje nós estamos desde o ano passado nós estamos a vender 5 a 7 mil quanzas portanto penso que é um é um é possível nós podermos avançar com o apoio que os nossos camponeses fazem não só os camponeses agricultura familiar como também a agricultura empresarial portanto nós temos que cuidar disso quer para o fornecimento de adubos das sementes de outros instrumentos de trabalho eu refiro as enxadas europeias e outras a própria renovação ou reforço do solo para que ele seja cada vez mais produtivo portanto falo aqui do calcário de lomítico e outros e outros digamos assim aditivos aos solos para criarmos condições de produção na nossa província do Ambo fazer com que também reduza o déficit alimentar não só na província em si como também a nível do país queremos ser muito contribuintes para o que a província precisa em termos de alimentação e o Ambo pode ser digamos assim chamado a ajudar as estruturas do país Falou da questão dos empresários eu gostava de tocar precisamente neste ponto que é um ponto sensível como é que está com a crise que o país vive como é que está a classe empresarial do Ambo tem recebido a sensibilidade suficiente o apoio suficiente do governo da província do Ambo sabemos que muitos deles estão descapitalizados qual tem sido o apoio que o governo do Ambo tem prestado à classe empresarial A prestação de serviço que é feita pelas nossas empresas é sempre pago essa prestação de serviço é paga e o formato de pagamento para quem trabalha com os recursos do Estado é por via de um documento que se chama a Horda de SAC naturalmente quando é uma prestação de serviço e é uma cobrança ao governo pelo serviço prestado o que isso faz é assinar a Horda de SAC e ela deve ser remetida à entidade competente que neste caso concreto é o Ministério das Finanças a tramitação do pagamento do empresário depois que o governador passa para o Ministério das Finanças nós não controlamos e se o empresário não é pago dentro daquele intervalo de tempo não é verdade ele é prejudicado para dar continuidade ao seu trabalho como empresa portanto falta ali uma questão que devia fazer funcionar esse mecanismo tornar esse mecanismo mais célebre é isso que está a dizer o problema é que é preciso que o Tesouro também tenha recursos com os bancos o grande problema são os bancos que haja dinheiro para pagar os prestadores de serviços se uma Horda de SAC fica retida no banco um ano seis meses um ano e mais tempo estamos a ver os prejuízos que esta empresa não vai tendo em relação do serviço prestado do que cobrou e pelo facto de ter passado muito tempo a corrosão que os seus recursos não sofrerão com a desvalorização portanto aqui um mecanismo que deve ser resolvido mas que naturalmente a nível do Ministério das Finanças a nível dos bancos também nos dirão que não há dinheiro para pagar imediatamente em relação às divisas qual é o quadro no ano com acesso às divisas pois os bancos do Ambro dependem dos bancos aqui na capital capital e as dificuldades são aquelas conhecidas não sei como é que se faz aqui Luanda mas o mesmo problema que se sente aqui Luanda é de se sentir justamente a nível da província do Ambro porque eu vejo isso há dias alguém disse que tinha um pai muito doente foi preciso um espaço de tempo para podermos então conseguir isso não foi muito rápido na solução desses problemas portanto eu acho que temos que olhar com algum cuidado temos que ser claros sobre aquilo que o país vive e temos que compreender a situação atual da nossa economia das nossas finanças se calhar não dependerá do ministro das finanças do governador de quem quer que seja mas é a situação que tem a ver com a coleta das taxas o pagamento dos impostos das taxas de todo tipo de obrigações que o cidadão deve fazer para que a fazenda para que o tesouro tenha dinheiro é este dinheiro que depois tem que voltar para pagar a prestação de serviço que os empresários e outras pessoas fazem a nível das nossas províncias Como é que está o parque industrial do Ambro que já foi um dos mais importantes do país? Pois o parque industrial está sim como parque mas é preciso agora trabalharmos na recuperação do parque industrial como é do seu conhecimento houve digamos assim paralisação do do Há muitas indústrias que fecharam no Ambro por causa da crise Embora a província possua hoje 560 unidades fabris industriais apenas 48% estão digamos assim ativas e quando fala 48% estamos a falar de 270 indústrias e destas estão ligadas à indústria transformadora portanto são 263 e apenas 3% ou 7 unidades indústrias extrativas Qual é o quadro destas indústrias hoje? São indústrias que funcionam estão no ativo? Sim há que estão a funcionar portanto os 48% digamos assim estão a funcionar estou tobeando mas estão a funcionar têm trabalhadores e isto é que nos anima para que esse esforço essa capacidade consiga ajudar a província a reanimar o seu setor industrial e por via desta reanimação do setor industrial também vamos garantir o emprego para a nossa juventude Portanto e a Expo o Ambro afigura-se aqui como uma porta de entrada importante para a captação de investimentos como é que tem sido a realização destas feiras? Esta primeira feira que essa primeira edição que nós vamos fazer para o Ambro que era a exposição que era o Investo Ambro estamos a projetá-la que ela acontece justamente neste centésimo sexto aniversário da província do Ambro mas concretamente nos dias 27 a 30 de setembro o que estamos a projetar é que a província possa vender projetar a sua imagem por via disso possa apresentar as potencialidades mobilizar a vontade e o interesse dos empresários nacionais e internacionais para olhar para o Ambro como um sítio com potencialidade para a realização dos seus negócios e isto estamos a tratá-lo com alguma ciência de modo que esta feira não seja uma feira política mas uma feira claramente de negócios que nos possa permitir que o Ambro divulgado o Ambro conseguindo esses investimentos possa encontrar no mapa econômico da Angola um espaço suficiente e garanta a sua população do Ambro de que a perspectiva do progresso a perspectiva de criar condições na província de modo a que surjam mais investidores e ao surgir mais investidores teremos claramente mais emprego para a juventude e é essa missão que nós estamos a fazer para que a nossa província tenha uma apresentação que dignifique o seu povo que dignifique os estudantes que dignifique as mulheres as autoridades tradicionais para uma província que se assegura e que perspectiva o seu desenvolvimento o nosso futuro para o Ambro é um futuro que tem que ser protegido e não devia ser atacado Sr. Governador eu tenho aqui a informação de que a província do Ambro é a única província a nível do país que formou especialistas em eletromedicina mas que eles não exercem a sua atividade por falta de enquadramento como é que explica essa situação desses especialistas que não têm emprego e que estão formados em áreas importantes da medicina a eletromedicina é uma área que cuida dos equipamentos médicos eu recebi esses quadros uma vez uma vez onde nós dissemos que temos que fazer o levantamento de todos os equipamentos que a província tem portanto isso tem que ser um serviço feito por eles portanto não sei eu tinha aconselhado naquela altura que eles formassem uma empresa uma empresa porque nem todos os formados na eletromedicina vão trabalhar nos hospitais portanto eu penso que era importante por razão até de negócio poder fazer uma empresa que permita acompanhar a ferir a capacidade as condições técnicas dos equipamentos nos hospitais e com esse serviço serem pagos pelas unidades hospitalares que têm esses equipamentos com eles eu falei com eles eu falei agora existindo existindo quadros nos hospitais unidades sanitárias com essas especialidades penso que eles devem ter trabalho para ver como é que os equipamentos estão em funcionamento no hospital estão portanto mas pessoalmente o conselho que eu dei é que eles deviam se construir numa empresa de assistência técnica aos equipamentos hospitalares nós temos 270 240 e poucos 240 ou 250 unidades hospitalares no Ambo vamos imaginar que cada um dessas unidades tem pelo menos um computador um microscópio são 200 e tal microscópio vamos imaginar que os hospitais têm vários aparelhos que ajudam a buscar um bom diagnóstico para os nossos doentes vamos imaginar que é um conjunto de TAC equipamentos de precisão naquilo que os doentes têm então se esses jovens pudessem construir em equipa para permitir que eles façam o levantamento de todos os equipamentos que a província tem não só a província do Ambo pode tocar o Biel quando com o Banco com as a Sul e outras províncias fazendo levantamento de todo o equipamento ver o tempo de fabricação o tempo de uso o que deve ser reposto de tempos a tempos eu penso que eles podem encontrar o melhor caminho para o seu enquadramento porque esperar que seja só o Estado a enquadrar as pessoas talvez nós tenhamos alguma dificuldade de colocar toda a gente a menos que concluamos a própria estrutura orgânica dos hospitais se alargue para a inclusão de toda a gente que é formada nesta área o que gostava de dizer estamos a terminar a grande entrevista o que gostava de dizer se tivesse que falar individualmente com cada pessoa que vive no Ambo o que gostava de dizer não o que eu gostaria de dizer a minha população do Ambo os meus concidadãos do Ambo que eles podem contar com este governador e também pedir que a nossa abertura total aquilo que pretende saber do nosso lado e também para oferecer-lhes a nossa disposição e a nossa disponibilidade para aquilo que é possível fazer na nossa província do Ambo nós temos alma temos coração temos vontade temos moral e temos força para que a província do Ambo tal como fomos recomendados pelo nosso presidente nós consigamos dar a melhor imagem que aquela cidade precisa nós temos uma cidade intelectual portanto com um grande recipiente do conhecimento portanto tem oito faculdades e um bom número de institutos médios e nós temos de nos nivelar nós temos de estar a trabalhar a este nível dentro da intelectualidade dentro do que nos chama a atenção para a cultura que aquele povo tem e poderemos então fazer o melhor na nossa província senhor governador João Batista Acusuma foi um prazer tê-lo aqui na grande entrevista até uma próxima oportunidade foi assim a conversa com o governador do Ambo João Batista Acusuma nós desejamos assim que nos acompanhe uma excelente noite até uma próxima oportunidade E aí